Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, né, doutora Vivian Koski, oncologista. Hoje, a gente vai ter um evento especial, que é uma live-aula. Isso é uma live, um pouquinho diferente das lives convencionais, onde eu vou trazer uma aula, né? Vou trazer informações de uma aula sobre mucosite. Mucosite é uma inflamação da mucosa causada pela quimioterapia. Vou responder também perguntas, né? A gente vai ter um espaço também para dúvidas, para as perguntas sobre toxicidade de quimioterapia. Então, depois dessa aula, vocês vão entender um pouquinho melhor, né, por que acontece a mucosite, que é essa inflamação, infecção das mucosas causadas pela quimioterapia e um pouquinho também de outros efeitos colaterais. Vamos esperar o Instagram, né, falar para todo mundo que eu estou aqui ao vivo. Chamem as pessoas para essa live e no final eu vou mostrar para vocês um novo dispositivo, uma empresa chamada Gador. Essa empresa, ela trouxe para o Brasil um dispositivo chamado Cold Mouth, tá? Vou mostrar para vocês aqui esse dispositivo. Depois eu vou mostrar como é que funciona. É um dispositivo de crioterapia que funciona muito bem para evitar a mucosite chorão, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes como funciona esse dispositivo que é a Gador do Brasil, a empresa chamada Gador para os pacientes, para o bem-estar dos pacientes. Então, vamos lá. Começando aí pelo começo, vou falar de uma linguagem bem simples, né? Essa live aula é direcionada para os pacientes, profissionais de saúde, né? Quem tem interesse no assunto, ela vai ficar gravada no meu IGTV, vai também para o canal do YouTube na próxima semana. Então, quem quiser reassistir a live aula, vai poder reassistir, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão ver que eu vou olhar um pouquinho para a tela do computador, porque como é uma live aula, eu não vou projetar aqui, porque o meu Instagram não permite essa projeção, mas eu vou falar para vocês, vou olhar um pouquinho para a tela do computador, porque a aula está aqui do lado, tá bom? Então, o que é mucosite? Mucosite vai ser uma inflamação das mucosas. E mucosas, a gente fala que a gente tem mucosa da boca, sistema digestivo até o ânus. Então, alguns tipos de quimioterapia podem causar uma inflamação das mucosas, tanto oral, do esôfago, assim como mucosa vaginal e mucosa anal. O que a quimioterapia pode provocar? Exatamente um eritema, essa mucosa fica avermelhada, ela fica dolorosa, fica inchada, nós chamamos de mucosite. Essa mucosite é mais comum em alguns tipos de quimioterapia, mais do que em outros, que eu vou falar para vocês. E é comum também a mucosite ocorrer, por exemplo, mucosite vaginal. Mulheres que começam alguns protocolos de quimioterapia referem alterações vaginais, aparecimento de lesões vaginais, que se assemelham até a herpes, pode ser uma mucosite vaginal, que é a mucosite. Pode ocorrer, então, da boca ao trato digestivo, esôfago, até a mucosa anal e vaginal. Então, aqui, além da mucosite, outras alterações podem ser causadas pela quimioterapia, como sangramento gengival, alterações no sabor dos alimentos. É muito comum o paciente referir um gosto metálico na boca, que o quimioterápico deixa aquele sabor de remédio, um gosto de metal. Então, ok. A mucosite oral, ela afeta cerca de 20% a 40% dos pacientes e depende, então, do protocolo de quimioterapia. Ela é mais comum, 80% dos pacientes que fazem transplante de medula óssea, que são aqueles pacientes hematológicos, pacientes que têm câncer hematológico no sangue, 80% deles vão desenvolver a mucosite. Mas, os tumores sólidos, que é o que eu trato, de 20% a 40% dos pacientes vão desenvolver a mucosite. E quais são os fatores de risco? Por que que alguns pacientes desenvolvem mucosite, outros não? Quais são esses fatores do risco, além do tipo de quimioterapia? Como eu disse pra vocês, o tipo de quimioterapia, eu vou falar pra vocês o tipo que causa mais mucosite, que causa mais inflamações, inflamação das mucosas. E aqui, se vocês tiverem dúvidas aqui do que eu tô falando, podem já ir perguntando, que eu já vou respondendo. Se tiverem dúvidas sobre outras questões, também podem deixar a pergunta aqui. O tabagismo, o hábito de fumar aumenta o risco de mucosite. Então, a primeira orientação que a gente dá, paciente diagnóstico de câncer vai fazer quimioterapia. Parar de fumar imediatamente. Boa noite, pessoal que tá entrando aqui agora. Boa noite. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Vamos chamar a pessoa pra live. Quem tá entrando agora, essa live vai ficar gravada. Mas então, o hábito de fumar, ele aumenta o risco do paciente desenvolver a mucosite. Então, o feito diagnóstico de câncer, parar de fumar imediatamente, é um dos princípios básicos pra você conseguir ter a cura do câncer, o controle do câncer e a reduzir as chances de desenvolver mucosite. Outra questão, avaliação do dentista. Isso faz parte do check-up oncológico que eu oriento pros meus pacientes. Antes de começar quimioterapia, fazer um check-up com o dentista. Eu mando o paciente pro dentista. Vai fazer uma limpeza, vai ver se tem doença periodontal, vai ver se tem algum dente com foco infeccioso que precisa de um tratamento. Porque a ideia é tratar o dente, tratar a boca, retirar os focos de infecção antes de começar o tratamento do câncer. E fazendo isso, tendo esses cuidados, a gente sabe que a chance de desenvolver a mucosite, que é a inflamação da mucosa, da boca, que pode impedir a pessoa inclusive de comer, vai ser reduzida. Então, são cuidados que começam antes de iniciar a quimioterapia com o check-up com o dentista. Higiene oral inadequada é um outro fator de risco pra pessoa desenvolver mucosite. Então, uma das orientações que eu dou pros pacientes é não deixem comida na boca, tá? Toda vez que você comer, higienize a boca, escove os dentes. Use pasta para dentes sensíveis. Não use enxaguantes bucais com álcool, alcoólicos. Olhe na composição do produto que você tá usando, se tem álcool ou não. Isso é muito importante. Escove os dentes com escovas com cerdas macias, porque isso vai ajudar a não causar lesão. Por quê? A sua boca fazendo quimioterapia vai ficar muito mais sensível. Você vai sentir como se tivesse um ardor na boca, na gengiva, um inchaço. Então, imagina se você escovar os dentes com uma escova com uma cerda dura. Você vai causar lesões. E essas lesões mais dificilmente de cicatrização. Então, cuidados do dentista antes de começar a quimioterapia. Se o seu oncologista não te encaminhou, procure o seu dentista. Porque a gente tem realmente um tempinho pra isso. Porque, exceto em situações de urgência, a gente pede a quimioterapia. O convênio, às vezes, demora uma semana, dez dias pra autorizar. Assim como no SUS, a gente pede, demora um tempo pra autorizar. Então, nesse período, nesses 15 dias que antecedem aquele planejamento da quimioterapia, procure o seu dentista. Informe a ele que você vai começar uma quimioterapia. Então, precisa fazer uma limpeza, ver se tem algum foco infeccioso. E isso vai prevenir uma mucosite futura. E pra quem chegou agora, eu vou mostrar pra vocês um dispositivo que chegou no Brasil recentemente, que chama Cold Mouth. Cold Mouth é um dispositivo de uma empresa chamada Gador. Essa empresa trouxe esse dispositivo. E eu vou mostrar pra vocês depois, no final, eu vou... Não sei se vocês estão vendo aqui o dispositivo, mas eu vou mostrar pra vocês por que que ele é indicado, tá bom? Então, vamos continuar na aula aqui. A associação de radioterapia também aumenta o risco de desenvolver mucosite. Então, a gente sabe que aqueles pacientes que fazem quimioterapia junto com radioterapia têm uma chance muito maior de desenvolver mucosite. Quando é que comumente a gente associa quimioterapia com radioterapia? Nos tumores de cabeça e pescoço. Então, nesses casos, os pacientes têm uma chance maior de desenvolver a mucosite. E nesses casos, a gente vai agir de forma preventiva com as recomendações que eu vou falar aqui pra vocês. E quais são os tipos de quimioterapia ou terapia-alvo que mais vão causar mucosite? Que é essa inflamação das mucosas. A gente tem a doxorubicina, que é uma quimio bem conhecida, que é a quimio vermelha do câncer de mama. A quimio vermelha, então, utilizada nos protocolos de câncer de mama, ela causa mucosite. Tem outra quimio que causa também, que a gente usa em câncer de mama. Usamos também tumores germinativos de ovário, outros tipos de tumores. É o metotrexate. E o floracil, que é a grande indicação desse dispositivo que eu vou mostrar pra vocês no final. O floracil é um tipo de quimioterapia que ele tá presente nos protocolos de tumores de intestino, de reto, de estômago, onde a gente usa esse bolo de 5-floracil. Então, é uma quimioterapia chamada floracil e ele provoca bastante mucosite, né? Então, pra eu falar aqui, para tumores sólidos da oncologia, tirando os tumores do sangue hematológicos, que eu não trato muitos tumores do sangue aqui, os tumores sólidos, né? Onde que a gente tem mais mucosite? Na quimio vermelha de mama, aí a gente tá falando de doptocubicina, por isso que é importante falar sobre isso. E nas quimios onde a gente usa o 5-floracil. Remédio chamado floracil, né? Que a gente usa em vários tipos de quimioterapia. A gente usa em quimioterapia de colo, de reto, de estômago, entre outros tipos. Existem também a terapia alvo-molecular, também pode causar mucosite. Aí a gente tem os inibidores de ciclinas, que são medicamentos modernos para câncer de mama, que podem causar. A gente tem um remédio que chama Everolimus, que pode causar mucosite, lesões na boca. Então a gente tem vários medicamentos oncológicos, podem causar. Se vocês tomam algum medicamento, se vocês querem tirar alguma dúvida aqui na live ao vivo sobre algum medicamento diferente disso que eu falei, ou se querem perguntar alguma coisa, tá aberto também, tá gente? Que essa live é pra perguntas também. É uma live diferente, que é uma live ao, mas eu quero a participação de vocês com perguntas. Quando começa a mucosite? Ela começa em geral, logo após a quimioterapia, nos primeiros dias, segundo, terceiro dia, e ela atinge um pico até o sétimo dia pós quimioterapia. Então o início dela é precoce. Isso não quer dizer que o paciente vai sair lá da central de infusão e já vai estar desenvolvendo mucosite, não. Ela vai começar a aparecer ao redor do segundo, terceiro dia pós quimioterapia. O paciente pode começar a sentir uma queimação na boca, um ardor na boca, como se a boca tivesse queimada. Exatamente por isso que a gente orienta o paciente não comer alimentos picantes, não comer pimenta durante a quimioterapia, não comer alimentos muito ácidos, não comer alimentos muito duros. Isso pode lesar a mucosa oral e causar também, precipitar e piorar uma mucosite já inicial. Uma questão importante, sempre na receita de sintomáticos que eu deixo pro meu paciente pós quimioterapia, eu peço pra ele escovar os dentes após cada refeição, não deixar comida na boca, que isso é um fator de risco pra mucosite. E depois de escovar os dentes, não usar aqueles enxaguantes bucais alcoólicos e sim fazer um bochecho com bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, como todos nós sabemos, ele vai fazer com que a boca fique mais básica, com que reduza a acidez da mucosa oral. E isso vai proteger o paciente para a mucosite. Então, vamos passar, que estou passando os slides, tá gente? Pra eu lembrar, porque como é uma live aula, eu preciso lembrar de todos os detalhes. E aí a gente vai graduar a mucosite. Nós temos graus de mucosite, que vai de 1 até 4. O grau 1, a gente tem na mucosa oral, eritema e edema. O que que é isso? A mucosa oral, ela fica vermelha e inchada. Esse é o grau 1. O grau 1, o paciente em geral consegue se alimentar normalmente e vai ter esse incômodo, como se a boca estivesse queimada. Mas não tem lesão, não tem úlcera, não tem afta. No grau 2, já começam a aparecer lesões aftas, né? Mas o paciente mantém a capacidade de se nutrir. Tem aftas, mas não são muitas e não atrapalha a nutrição do paciente. Grau 2. Quando a gente começa a falar de grau 3 ou grau 4, a gente está falando de mucosites mais graves. Onde o paciente tem uma grande quantidade de lesões ulceradas, as aftosas na boca e isso atrapalha a nutrição do paciente. Então, esse paciente começa a não conseguir se alimentar. Então, começa a perder peso e, em alguns casos, o paciente precisa utilizar por um tempo a sonda, sonda nas interal. Então, aos graus de mucosite. Grau 1 até grau 4. Para quem está chegando agora, boa noite, pessoal, boa noite. Essa live e aula vai ficar gravada no meu IGTV e depois ela vai também para o canal do YouTube. E nós sabemos que a mucosite, que é uma inflamação, ela vai aumentar o risco do paciente desenvolver infecções. E quais são as infecções mais comuns que o paciente oncológico pode desenvolver na boca secundário a uma mucosite? A gente está falando a infecção mais comum é pela candida albicans. Candida albicans é um fungo que dá uma doença na boca chamada candidíase. A mesma doença que a gente tem na mucosa vaginal, a candidíase. Só que causando sintomas um pouco diferentes. Na boca, o paciente vai ter a presença de placas esbranquiçadas nas paredes da mucosa. E ele vai ter dor. Dor ao engolir. Ele vai ter dor nas paredes. O que a gente chama também de monilíase. O paciente, a gente faz a horoscopia, né? Examina esse paciente. E a gente vai ver que a cavidade oral do paciente está cheia de placas esbranquiçadas. E é importante que não só os médicos oncologistas no consultório observem esse dado clínico, mas os enfermeiros, quem acompanha o paciente na central de quimioterapia. É importante perguntar sobre a nutrição, sobre a dieta, sobre dor para engolir, né? E observar a ocosa oral do paciente. Acredito que, assim como o paciente chega na central de quimioterapia, é aferido a pressão, a temperatura, é perguntado se existe algum sintoma, a horoscopia, que é a observação da cavidade oral do paciente, deveria ser um checklist aí para o paciente entrar para a quimioterapia, principalmente quando a gente fala desses protocolos de químio que causam, que tem mais risco de causar mucosite, que são a químio vermelho, a doxorubicina, e os protocolos à base de 5-floracil, que eu falei para vocês, que a gente utiliza nos cânceres de colo, de reto, de estômago. Eu vou parar aqui com uma pergunta. A Marcela está perguntando se para a mucosite seria contraindicado as gotas de limão na água para tratar as náuseas nesse tipo de protocolo em decorrência da mucosite pela acidez do limão. É sim, Marcela, não é adequado você usar o limão na água nessa situação. Você pode usar uma outra estratégia. Uma outra estratégia que até a gente fala no livro que a gente acabou de lançar aqui, tá? Vou mostrar para vocês. O Colégio Integrativo, um novo olhar para o câncer. Existe um capítulo de nutrição escrito pela Simone Kikuchi. E lá, ela dá dicas que para evitar náuseas, uma coisa bem legal é o gengibre. Então, ao invés do limão, você pode fazer gelinhos com chá de gengibre. Você faz o chá de gengibre lá, põe no gelinho, como se fosse um gelo, e coloca na água. Então, o gengibre é muito mais efetivo no controle de náuseas e não vai piorar a mucosite, tá? Então, o limão não é uma boa ideia. Não é. Ok. Outro tipo de infecção que o paciente que tem mucosite pode desenvolver é a herpes. Então, muitas vezes, inclusive, é confundido a herpes com a monilíase, com a cândida. E o diagnóstico é clínico e também através do tipo de lesão. Por isso que tem que ser examinado. Por isso que esse paciente tem que ser visto entre as sessões de quimioterapia pelo oncologista. Por isso que ele tem que ser visto por toda a equipe multidisciplinar. Aqui eu estou falando da equipe de enfermagem, da equipe de nutrição, do médico, de toda a equipe que trabalha junto. As lesões da monilíase causadas pela cândida são muito diferentes das lesões causadas pela herpes. As lesões da cândida são mais esbranquiçadas. Já as lesões da herpes são muito mais dolorosas do que as lesões causadas pela cândida. E são lesões mais vesiculares, que tem um líquidozinho dentro. Então, importante, né? Fazer o diagnóstico diferencial e a gente entender. Será que esse paciente tem só uma mucosite mesmo, que é a inflamação da mucosa? Será que eu não tenho uma infecção secundária que o paciente teve uma mucosite e veio um vírus, veio um fungo e causou uma infecção oportunista? Então, isso tem que ser verificado. Deixa eu ver aqui... Ok. E agora eu vou falar sobre crioterapia. O que é crioterapia? Crio é gelo, gelado, terapia, né? Com coisas geladas. E a gente usa a crioterapia em muitas situações na oncologia. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, a gente usa o resfriamento do couro cabeludo para reduzir a queda de cabelos da quimioterapia. É um tipo de crioterapia também. A gente pode utilizar a crioterapia nas sobrancelhas e a gente pode utilizar a crioterapia para reduzir a mucosite. E a Cold Mouth, a Gador do Brasil, uma empresa chamada Gador, trouxe esse dispositivo chamado Cold Mouth. Eu vou mostrar pra vocês aqui... Só a caixinha dele, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ele vem, como é que funciona. Então, é um dispositivo de crioterapia. É um dispositivo onde o paciente vai poder realizar a crioterapia durante o tratamento de quimioterapia. E por que a crioterapia, a terapia com gelo, funciona? Então, pensem bem. Quando eu uso um gelo na boca, ele vai reduzir a circulação sanguínea na boca. Então, a quimioterapia... O paciente está recebendo a quimioterapia na veia e aí eu uso um dispositivo que vai deixar minha boca gelada. Eu vou provocar uma vasoconstricção nos vasos da minha boca. Então, a quimioterapia não vai conseguir chegar na minha mucosa. Então, eu vou... Como a meia-vida do 5-floracil, que é esse principal medicamento onde ela é utilizada, é curta, eu utilizando a crioterapia durante a infusão da quimio, e isso é recomendado, a utilização do gelo na boca por 30 minutos durante a infusão da quimioterapia, eu vou reduzir a chegada da quimio na minha mucosa. E nós sabemos que onde é que a quimio chega mais? A quimio chega tanto para as células do câncer como para as células boas. E a quimioterapia vai matar, entre aspas, tanto as células do câncer, assim como as nossas células do nosso corpo, que mais se reproduzem. E onde estão essas células que mais se reproduzem? Elas estão na nossa pele, por isso que a pele do paciente que está fazendo quimioterapia fica um pouco mais ressecada. Elas estão na nossa boca, por isso que o paciente tem mucosite. Elas estão no nosso sangue, por isso que o paciente, às vezes, está fazendo quimioterapia, pode ter anemia. Então, aquelas células que se replicam, que se desenvolvem mais rapidamente, são as células mais atacadas pela quimioterapia. E ao proteger a mucosa oral com o gelo, eu vou, então, diminuir a quantidade de quimioterápico que chega na minha mucosa. E isso vai, então, reduzir, vai agir de forma preventiva na evolução e na incidência da mucosite. Se vocês ficaram com dúvidas sobre isso, me perguntem aqui, tá? Tem gente falando que o produto é espetacular, tanta gente já conhece esse produto. E se vocês ficaram com dúvidas sobre isso que eu falei, como é que é o mecanismo da crioterapia na boca, eu posso repetir e tirar as dúvidas, tá? Aí a Márcia está perguntando se isso serve para quimioral. Quimioral serve sim, Márcia, só que ele é um produto mais específico, ele tem mais efetividade quando eu uso a quimio injetável. Porque a quimioral, o paciente toma todos os dias, né? Então o paciente teria que usar a crioterapia todos os dias, não faz muito sentido. A crioterapia, ela vai ter mais eficácia, ela vai ter mais eficácia quando são quimios injetáveis. Porque aí a ideia é, concomitantemente, ou seja, juntamente com a infusão do quimioterápico na veia, eu protejo a mucosa. Então ela funciona mais. Esse tipo de dispositivo que é o Cold Mouth, que eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu tirar ele da caixinha dele. Aqui, o Cold Mouth é isso daqui. E o paciente vai colocar na boca esse dispositivo após congelar. Aqui na bula do dispositivo, ensina como congelar, quanto tempo deixar. Então o paciente vai ficar na boca durante a infusão. Então para a quimioral que é contínua, não faz muito sentido. Não tem uma indicação. É indicado para quimios infusionais, quimios na veia. E principalmente aqui, os protocolos onde é indicado. Os protocolos de hematologia, pacientes que estão fazendo quimioterapia pré-transplante. Não é muito a minha área, até a gente não trabalha com hematologia. E na oncologia, os protocolos onde eu indico a criaterapia. Os protocolos de mama, onde a gente usa quimio vermelho, a base de doxorubicina. E os protocolos onde eu uso floracil, principalmente floracil em bolos, tratamento de câncer de colo, de reto, de estômago. Mas muito boa a sua pergunta. O laser eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o laser. E nós temos estudos clínicos, que utilizam a criaterapia. E esses estudos clínicos, eles são principalmente nos pacientes usando esse medicamento chamado floracil. E nós temos também um estudo clínico que está recrutando pacientes, exatamente com esse dispositivo cold mouth, que eu mostrei aqui para vocês, que está em estudo para provar exatamente a eficácia do cold mouth, que é esse dispositivo na redução da mucosite. Por quê? Os estudos anteriores de criaterapia, que criam gelado, né, eram feitos realmente com gelo. E para ficar mais confortável para o paciente, a Gador trouxe esse dispositivo para aumentar o bem-estar do paciente. E aí está um estudo clínico exatamente, está registrado no clinicaltrials.gov, exatamente com esse dispositivo. Mas nós temos vários estudos já com a criaterapia, mas feita com gelo, não era com esse dispositivo que os estudos fizeram esse teste. E o tratamento? Vamos falar um pouquinho de tratamento, que é aí que entra, né, a questão do laser. E vamos ver, tem mais dúvidas aqui. No caso de metástases, usar esse tratamento não pode interferir, logo que a doença já está circulando pelo sistema. Por exemplo, na cabeça e usar a touca. Muito boa sua pergunta. Existem alguns tipos de câncer onde a gente é contraindicado utilizar a touca, por exemplo, quando a gente fala de linfomas, tumores hematológicos, onde a gente tem a chance de ter uma metástase cutânea na cabeça, um tumor de pulmão de pequenas células. A gente não pode fazer crioterapia na cabeça. Com relação à mucosa, a gente não tem casos de metástases para a mucosa oral. Então, não é contraindicada. Muito pelo contrário. A crioterapia na boca é indicada para os pacientes que estão se preparando para um transplante de medula óssea. Não é contraindicado na boca. A touca não pode ser utilizada, para esses pacientes. Exatamente por isso. Porque a gente vai impedir ou diminuir a circulação da quimioterapia nesse local onde a gente vai fazer o congelamento. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para eu ir para a frente. Geralmente, a Márcia está perguntando, a mucosite acontece com quanto tempo do início da quimio? É bem precoce, Márcia. Começa aí no terceiro ou quinto dia da quimio, né? A partir do terceiro dia já pode começar a ocorrer. Principalmente desses protocolos que eu falei, tá, gente? Mama quimio vermelha, floracil, principalmente quando eu uso bolos, tumor de colo, reto estômago. Terceiro ou quinto dia atinge o pico no sétimo dia. A Marcela está perguntando. É muito importante essa pergunta, Marcela. Exatamente. Quando o floracil está associado à oxaliplatina, não daria para fazer a crioterapia. Por quê? A oxaliplatina causa uma hipersensibilidade ao frio. Então, imagina o paciente recebendo oxaliplatina e fazendo a crioterapia. Ele vai ter um choque na boca. Então, não dá. A gente pode utilizar nos protocolos de colo, de reto, onde a gente usa irinopecânico, ou onde a gente combina o floracil com outro tipo de medicamento, ou quando a gente faz o floracil isolado. Mas você tem toda a razão. Marcela, não pode, porque não dá. É inconsistente essa combinação. O paciente vai ter uma sensação horrível. Então, não faça essa combinação. Não indicar crioterapia em pacientes recebendo oxaliplatina. Uma observação muito importante. Agora vamos falar um pouquinho, sim, sobre o laser, que eu vou falar agora para frente. Tratamentos da mucosite. As dúvidas estão muito legais, tá? A gente pode trazer mais dúvidas aqui, que tá muito legal. Cuidados orais. Como eu falei para vocês, os cuidados orais, eles vão agir tanto na prevenção, por isso que a gente tem que mandar o paciente para o check-up odontológico, antes de começar a quimioterapia, né? E fazer essa pergunta na central de quimioterapia é importantíssimo, porque às vezes o médico esqueceu. Às vezes o médico falou tanta coisa, né? Sobre o tumor, sobre tratamento, e às vezes ele até falou, mas o paciente não conseguiu registrar, porque é muita informação. Então, reafirmar isso na central de quimioterapia, perguntar se eu não lavoi no dentista, se o médico já encaminhou para ver se tem algum foco infeccioso. Isso é muito importante. E durante a mucosite, a higiene oral adequada. É importantíssimo, né? Então, o que tem que fazer? Limpar a cavidade oral, tirar a dentadura, limpar a dentadura, se for o caso, tirar placas das dentaduras, usar a escova macia. E eu descobri que tem um negócio, chama suave de espuma, que eu nem sabia que existia isso. Depois vocês procurem isso no Google, que vocês vão ver. Suave de espuma, como se fosse uma esponjinha para pacientes que estão com mucosite grave, porque pacientes com mucosite grave, que às vezes vão precisar de sonda, até de internação às vezes, a escova, mesmo de cerdas macias, ele pode não aguentar. Então, existe aí esse suave de espuma, que eu desconheci, descobri recentemente. Outra coisa que pode ser feita para tratar a mucosite, a gente pode usar água oxigenada por um tempo curto. Uma solução, né? Com peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, diluído, um para um, na solução. Ela pode ser usada, mas por poucos dias. Se a gente usar por muito tempo, que fizer essa terapia crônica, ele pode atrasar a cicatrização. Então, pode, no início, inicialmente, pode ser usado esse bochecho com água oxigenada, mas assim, uma vez por dia, isso não pode se tornar crônico, porque pode atrasar. a dieta, alimentos, não utilizar alimentos quentes, alimentos frios, preferencialmente, sorvetes, é importante, mas ver também a questão da dieta, se tem alguma restrição da dieta, é importante, checar isso também. Prestar atenção na consistência dos alimentos, então, se a pessoa não está conseguindo engolir, ver a consistência, ver a questão de alimentos mais pastosos, e, obviamente, entrar em contato com o médico, porque, em alguns casos, será necessário a sonda, por um tempo, né, que é o tempo da cicatrização. Outra questão legal, que foi a pergunta aqui, foi a questão da utilização do laser. O laser, ele é uma técnica muito utilizada, que a gente pode utilizar, tanto nos consultórios, do dentista, especializado em pacientes oncológicos, assim como nos hospitais, é um laser portátil, que o dentista vai levar à beira do leito, ou que o dentista tem no consultório, e ele vai fazer algumas aplicações, de 5 a 10 aplicações, do laser, na mucosa oral. E esse laser, ele vai estimular, as células de cicatrização, da mucosa. Então, ele estimula, a cicatrização da mucosa, os fibroblastos. Então, ele vai, ele vai reduzir, o tempo, de duração, da mucosite, porque, ele estimula, a cicatrização, da mucosa. O laser é indicado, quando o paciente, já começa, com uma mucosite, grau 1, né, sem mucosite, só de forma preventiva, ele não é indicado. O laser é indicado, a partir do momento, que o paciente, apresenta, a mucosite, grau 1, para evitar, essa progressão, né, para o grau, grau 2, grau 3, ou grau 4, mas, de forma preventiva, ele não é indicado. Outra coisa, analgesia, pacientes, com mucosite, sofrem de dor, a gente tem que amenizar a dor, tanto com anestésicos locais, que nós temos, né, produtos locais, em spray, assim como, analgesia sistêmica, através de comprimidos, que a gente pode fazer medicamentos, para controlar a dor. Então, a gente precisa associar, tanto medicamentos anestésicos locais, na mucosa, assim como, analgesicos sistêmicos, que o paciente vai tomar comprimidos. E, antes do paciente se alimentar, né, que é o momento que pode ter mais dor, né, utilizar esses sprays anestésicos, antes da alimentação. Isso também é importante. Se tiverem mais dúvidas, vão perguntando, tá? Onde encontrar mais informações sobre o Cold Mouth? Como comprar? As informações, a gente, na internet, tem no Google, né, clica lá no Google Cold Mouth, que aí vai, vai aparecer, mas eu também vou pedir para o pessoal da Gador, que é a empresa que comercializa, esse dispositivo no Brasil, para deixar um comentário aqui no, depois que a gente terminar a live, deixar nos comentários, onde que encontra o Cold Mouth no Brasil, como é que faz para comprar, e eu vou deixar também, assim que terminar essa live, vou deixar o story, dizendo para vocês, onde que compra o Cold Mouth, tá? Quem comercializa é a empresa que chama Gador. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente pode utilizar, para o tratamento de mucosite, além da analgesia, além dos bochechos locais, onde a gente vai usar o que? A gente pode usar bicarbonato, que a gente já usa preventivamente, a gente pode usar anistatina, a gente pode usar corticoides, corticoterapia, para reduzir essa inflamação. E a gente pode utilizar esses corticoides, tanto para bochecho, assim como o corticoide de tomar, que é o corticoide sistêmico. Então, tudo isso vai depender, a indicação dessas medicações, do grau da mucosite, da gravidade da mucosite. Para graus mais iniciais, grau 2, grau 1, grau 2, eu vou utilizar tratamentos locais. Para mucosite de grau 3, ou grau 4, eu vou associar os tratamentos, locais e sistêmicos, onde o paciente também vai tomar medicamentos para dor, e também pode utilizar os corticoides para isso. A Milza está perguntando, para a mucosite pode fazer também vocês com glutamina. A glutamina, Milza, a gente até fala no nosso livro, vou mostrar de novo para vocês o livro, que é o Oncologia Integrativo Novo Olhar para o Câncer, que existe um trabalho mostrando a eficácia da glutamina na mucosite, principalmente para pacientes com câncer de cabeça e pescoço, onde a gente associa químio junto com radioterapia. A gente não tem tanta evidência científica da eficácia da glutamina em outros tipos de tumor. A gente acaba indicando, e de acordo com os guidelines internacionais, o uso da glutamina, quando a gente associa químio e radioterapia para o tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço. Essa informação está no nosso capítulo aqui, eu estou com ele na mão, inclusive, está na página 34 do capítulo da Simone Kikuchi, que é alimentos que auxiliam os efeitos adversos do tratamento do nosso livro. Então, é indicado por estudo clínico, estudo científico, tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Nos outros tipos de câncer, não tem tanta evidência de eficácia. Vamos ver se temos mais perguntas. O cold mouth pode ser usado como método preventivo? Preventivo é exatamente um método preventivo, Jamil e o cold mouth. Por quê? Quando eu uso a crioterapia, que é o congelamento da mucosa oral, eu vou diminuir a chegada do quimioterápico na minha mucosa. Então, eu vou estar prevenindo a mucosite. Ele não serve para o tratamento da mucosite, ele serve para a prevenção, exatamente. O que mais? A Dani está falando que usou preventivamente o bicarbonato. A gente indica, né? O gostei de comer o bicarbonato é muito importante para deixar a mucosa oral mais básica, tirar um pouco essa acidez. E também um creme dental chamado Parodontax. Ah, esse creme dental eu não conhecia. Legal saber, eu vou pesquisar sobre ele. Muito bom, excelente. E importante, né? A Dani está falando, ela usou preventivamente, tá? E o paciente tem que ter disciplina. Não adianta depois que começou a aftamucosite começar com os cuidados. Começou a quimioterapia, gente? Primeiro, já tem que ir no dentista antes de começar a quimioterapia, né? Para tirar qualquer foco infeccioso, qualquer foco e tratar. Começou a quimioterapia? Segue a recomendação. Use o bicarbonato, aquela solução de 3 a 4 vezes por dia. Escove os dentes. Sempre que você comer qualquer coisa. Não deixe alimento na boca. Use os produtos adequados para pacientes oncológicos. Não adianta começar com esse cuidado quando a mucosite já está instalada. Uma questão que adianta quando a mucosite está em grau 1, grau 2 no máximo, é começar o laser. Então, se observe também. Se notar que a mucosa está ficando vermelha e está começando a aparecer lesões, ou mesmo sem lesões, a mucosa está avermelhada, está com dificuldade de engolir, com dor. Já fale com o seu médico, com o seu dentista, para já começar o laser preventivo. Porque o quanto antes começa o laser, também é menor gravidade, vai ter aquela mucosite, vai ter um tempo de evolução menor. Vamos ver se temos mais perguntas. Não. Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui na aula. Ok. Ó, sobre a aula, gente, era isso. Já falei tudo. Eu estou só revendo aqui, se eu esquecer alguma coisa, tá? A questão também de diferenciar. Quando o paciente tem placas na boca, o paciente tem mucosite, e às vezes tem placas. E aí, todo mundo acha, ah, isso aí é candidíase. Isso é monilíase. Fazer o diagnóstico diferencial com o EPS. Isso é muito importante, porque o paciente também é diferente. No caso da candidíase, da monilíase, nós vamos utilizar antifúngicos. E às vezes, quando a gente tem uma mucosite grau 3 ou grau 4, a gente vai precisar internar o paciente até para fazer um antifúngico venoso. Ou, às vezes, a gente vai usar esse antifúngico oral. Depende se o paciente está conseguindo engolir ou não do estado geral do paciente. Porém, quando a gente tem uma infecção pelo EPS, que é um vírus, essa infecção, essas úlceras são muito mais dolorosas. E não são úlceras parecidas com a candidíase esbranquiçada. Elas são úlceras mais vesiculares. São úlceras que têm um líquido no interior. Então, a aparência da lesão é diferente. Então, é importante a equipe de saúde fazer esse diagnóstico diferencial. Entender que tipo de lesão o paciente tem. E informar o médico, entrar em contato com o médico. E o médico, o oncologista também. Em todas as consultas, o paciente fazendo quimioterapia, examinar a boca do paciente. Mais perguntas? Vamos lá. O gel de clorexidine tem alguma indicação? O gel não é muito comum, mas o bochecho com clorexidine pode ser feito. O gel não sei se tem tanta aplicação. Mas se alguém aqui já usou, pode contar. Como é que foi a experiência? É correto dizer que o cold mouth pode ser usado antes do tratamento, durante e depois? Ele pode ser usado durante. Ele é indicado para o momento da infusão da quimioterapia. Então, ele é indicado no momento que está se infundindo ali aquela quimioterapia que causa a mucosite, para impedir, diminuir a chegada do quimioterápico na mucosa oral. Então, ele funciona durante a quimioterapia. Após o tratamento, a hora que o paciente chega em casa, já não tem um efeito tão grande. Então, a recomendação é durante. A Marcela, a mucosite contraindica a liberação de quimioterapia ou só se estiver em grau mais avançado? Muito importante a sua pergunta também. Muito importante. Só se estiver em grau mais avançado, Marcela. Se for uma mucosite grau 1, grau 2, não vai contraindicar não. A gente vai manejar essa mucosite, caminhar o paciente para o laser, orientar a limpeza de cavidade oral, orientar a crioterapia também. Por mais que ela já esteja instalada nessa sessão, a gente pode prevenir para uma outra sessão de quimioterapia, uma mucosite futura. Então, grau 1, grau 2, não. Ela vai limitar a quimioterapia se o paciente tiver queda do estado geral, uma mucosite grave, onde eu precise hidratar esse paciente, porque nas mucosites mais graus o paciente não consegue se alimentar. Às vezes eu preciso passar uma sonda nesse paciente. Então, depende do estado geral do paciente. Às vezes até mucosite grau 3 eu faço a quimioterapia, porque às vezes eu não posso não fazer, mas eu reduzo a dose dessa quimioterapia. Eu ajusto a dose, manejo a mucosite e, sim, na maioria das vezes, exceto quando é mucosite grau 4, a gente não suspende quimioterapia, porque a gente vai fazer um ajuste de dose, manejar a mucosite. O Hugo está perguntando se existe risco de laser terapia em áreas próximas a áreas com células cancerígenas. Existe, Hugo? Existe sim. O laser não pode ser feito em áreas onde existem células cancerígenas. Então, se, por exemplo, o tumor de cabeça e pescoço, quando é um tumor que pega a mucosa, base de língua, pálato, é complicado fazer nessa região, porque é uma região que pode ter células cancerígenas. Então, exatamente, no local onde existe a probabilidade de células, não é adequado utilizar o laser, não. O que mais? Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse cold mouth, tá? Ó, ele chega, ele chega num saquinho, assim, eu tirei ele só para mostrar para vocês, tá? Mas ele chega nesse saquinho térmico, e aí a pessoa vai congelar ele dentro desse saquinho, tá? Ele tem que ficar no freezer 6 horas antes da pessoa utilizar, nesse saquinho. Isso tudo que eu estou falando tem na bula do dispositivo, tá? Aí a pessoa, aí vai congelar ele junto com esse outro saquinho térmico aqui, ó. Então vai deixar no freezer o dispositivo dentro daquele saco metálico, junto com esse lá no freezer. Aí a pessoa, e esse daqui é para quê? Porque ele vem com um estojinho para carregar ele. Então a hora que for utilizar, vai pegar esse gelo lá que formou o gelo no freezer, vai colocar dentro aqui desse estojinho para conservar ele gelado, tá? E levar para o centro de infusão, onde o paciente vai fazer a quimioterapia. Por quê? É para ser usado na hora da infusão da quimioterapia, né? Antes e depois. Não tem comprovação de eficácia, tá? Vamos ver também os dados que vão sair do estudo com o cold mouth especificamente. Os dados que nós temos é com crioterapia com gelo, porque não existia esse dispositivo até então. E aí, esse é o dispositivo. Aqui vocês veem, ó, ele é molinho. Ele tem água dentro. Então, quando que o paciente sabe que está pronto para utilizar? Quando esse dispositivo está congelado. Essa parte azul aqui de dentro vai estar congelada. Aí o que o paciente vai fazer? Eu não vou colocar aqui o dispositivo, tá, gente? Mas o paciente tem que morder isso aqui. Tem que ficar dentro da boca do paciente, ó, tá? Isso aqui que eu estou apertando. Tem que ficar... O lábio tem que cobrir isso daqui, ó. Abraçar. E aí, durante a quimio, que é durante a infusão do 5-fluoracil em bolos, né? 30 minutos ou até 30 minutos a 2 horas. Pergunte, né, a equipe de enfermagem. Em quanto tempo vai durar a infusão do bolos de fluoracil? O bolos é aquelas 2 horas que duram quando o paciente vai lá na central, né? O paciente depois, ele vai para casa recebendo aquela infusão de fluoracil que dura 46 horas. Mas aí não é indicado que o paciente permaneça essas 46 horas fazendo a crioterapia, não, tá, gente? É só lá na hora da infusão. Então, o paciente vai morder isso aqui, abraçar aqui a boca, tá? E ele vai apertar, ele vai apertando aqui, ó, o dispositivo. E o dispositivo vai liberando essa água gelada durante a quimioterapia, tá? E aí, para segurar como vai estar gelado, né, aí vai colocar dentro essa capinha. Aliás, quando for pegar do congelador, já pega com a capinha para não dar problema no sensibilidade ao frio. Por isso que quem faz oxaliplatina não dá, né, gente? Porque oxaliplatina dá uma sensibilidade. Se colocar a mão no gelo, não vai dar certo. Mas aí tá aqui, aí o paciente vai pegar aqui, vai colocar na boca, vai entrar com todo esse dispositivo na boca durante aí o momento da infusão na hora lá na central de quimio. Vai ficar apertando, então, durante a infusão na central de quimio. Foi para casa, não tem que continuar usando, tá? E aí, para reutilizar, vai lavar, vai higienizar, tem uma escovinha aqui e seguir as recomendações do produto. O produto é comercializado pela Gador. E aí, eu vou pedir para o pessoal da Gador, que tá aqui, deixar escrito para mim lá nos comentários, onde é que compra. Depois eu vou deixar um story também sobre isso, tá? A gente vai encaminhando, então, para o final dessa live. Eu quero saber... Ah, o Hugo já respondeu a pergunta do Hugo. E eu quero saber se vocês têm mais perguntas, né? Eu já falei o que eu queria falar sobre mucosite, os pontos importantes. Peço para vocês também disseminarem essa live, marcarem as pessoas, os amigos, as sociedades, para assistir essas informações. Se ainda restou com uma dúvida, pode me perguntar agora, não só sobre mucosite, tá, gente? Ah, eu estava esquecendo, vou falar um negócio super importante, não é de mucosite, mas eu vou falar. Obrigada, gente! Obrigada aqui pelos parabéns. Essa live vai ficar gravada no meu ING TV. Semana que vem ela vai para o YouTube, que é a doutora Vivian Koski Oncologia. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve lá também. A Marcela está falando, foi muito boa a sua explicação, parabéns. Obrigada, Marcela. Lembrar vocês também de adquirirem o livro Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Nesse livro, a gente tem um capítulo da Simone Kikuti, que é uma nutricionista renomada aqui em São Paulo, no Brasil, onde ela fala sobre a mucosite, onde ela fala sobre alimentos que vão diminuir a chance de mucosite, alimentos que vão ajudar na cicatrização. Então, esse capítulo dela é interessante, a gente tem vários outros capítulos. Vamos mostrar a capinha de novo para o livro. E um assunto que eu quero terminar essa live falando para vocês, que é muito, muito importante, a gente está com uma pesquisa pública na Conitec para inserir um medicamento super importante para o tratamento do câncer de mama no SUS, que são os inibidores de ciclinas. Esses medicamentos, esses inibidores de ciclinas, vou falar os nomes pelos quais eles são conhecidos no Brasil, que é o palbociclib, ribociclib, abemaciclib, eles são extremamente importantes para o câncer de mama do tipo hormonal metastático. Eles estão revolucionando a história natural dessa doença, ou seja, dando anos de vida para as pacientes com metástases. O fato é que esses inibidores, eles estão atualmente aprovados, só que pacientes que estão de convênio, ou seja, os pacientes do SUS ainda não têm acesso a esses medicamentos. Exatamente por isso, a Conitec está fazendo uma consulta pública, né? A toda a população, não só médicos e profissionais de saúde, mas toda a população, pacientes, familiares, leigos. Então, tem essa consulta pública. É só clicar lá no Google e colocar lá, consulta pública Conitec, número 77, que é o número da consulta pública. E, assim, se houver engajamento da população, explicando por que que é importante inserir esses remédios no SUS, que são os inibidores de ciclinos, que é o palbociclib, ribociclib, abemaciclib, por que que isso é importante que as pacientes do SUS tenham acesso, né? E basta entrar lá nesse formulário, que você acha no Google, procurando lá, a Conitec, o processo de consulta pública, número 77, você entra, preenche esse formulário, é simples de responder, você não precisa ser médico nem profissional de saúde para responder. Você pode ser um paciente ou um familiar de paciente, né? E escrevendo que sim, você acha que é interessante que as pacientes do SUS tenham acesso a esses medicamentos, porque eles aumentam o tempo de vida e dão qualidade de vida às pacientes com metástases. Então, assim, é muito importante esse engajamento social, para que a gente possa ajudar os pacientes que estão no SUS a terem acesso a esse medicamento. Então, eu faço esse apelo para vocês, entrem agora no Google, procurem lá, Conitec, consulta pública, número 77, e vamos ajudar nesse engajamento social, porque com a nossa ajuda, esse remédio pode chegar para o SUS, para os pacientes do SUS. E a gente sabe que 80% das nossas pacientes que tratam câncer de mão estão no SUS, tá bom? Então, é isso, gente. Eu queria agradecer a Gador, né, pelo patrocínio desta aula. Agradecer a Gador por essa oportunidade. Agradecer também porque eles me mandaram aqui o cold mouth para eu mostrar para vocês. Agradecer também a troca de informações científicas, porque sempre que eu vou dar uma aula, eu só dou essa aula quando eu tenho liberdade de falar sobre os tratamentos eficazes e os tratamentos que realmente fazem diferença para os pacientes, os tratamentos que têm a recomendação científica, tá? Então, quero agradecer e é isso. Lembrando também que nós estamos no Congresso TJCC, todos juntos contra o câncer, e amanhã a gente vai ter uma live especial, né, comigo e com a doutora Fábio Lola Torre, às nove horas. Às nove horas vai ser no YouTube do TJCC, tá bom? Acompanhe aqui no story, no feed, que vocês vão saber, mas vai ser no YouTube do movimento TJCC. Então, obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada pela oportunidade de mostrar esse novo dispositivo para o bem-estar do paciente com câncer. e eu sei que já me falaram, o pessoal da GADER já me contou que mais coisas vêm aí para o bem-estar do paciente com câncer e a gente vai apresentando conforme essas novidades forem chegando, tá bom? Gratidão a todos, ótima noite! Música Música Legenda Adriana Zanotto